Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, Ciganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. Muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais, todas elas Ciganinha do Oriente Oficial, para o Instagram, Facebook, TikTok, tá bom? Vamos lá, vamos ver a energia do amor para vocês nesse final de semana, tá? Eu vou trabalhar aqui com o meu oráculo aqui, né? Eu que fiz, tá? Das letrinhas. Então eu vou falar para todos os signos de ares a peixes. Para quem está solteiro, né? Se vieram falando sobre a oportunidade de aparecer alguém, eu vou tirar esse oráculo e vocês vão ter noção aí sobre o nome ou sobre o nome da pessoa. Baralho Cigana é o que eu vou falar, o que vai vir falando, né? Sobre vocês, o que vem de novidade, o que pode acontecer, tá? E o oráculo dos anjos, né? Então vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade vem para ares. Ares, carta dos caminhos, fala sobre os caminhos abertos, né? Sobre aqui a oportunidade chegando para você nesse final de semana, para você que está solteiro. Pelo que eu sinto, pode ser mais de uma pessoa entrando no seu caminho, alguém que está predestinado a você na sua linha de destino, né? Alguém que de alguma forma aí tem esperança de viver algo, de viver um momento, né? De viver aí uma oportunidade com você. Eu tô falando isso porque eu sinto aqui engraçado, ares, que é alguém que você conhece, sabe? É alguém que já tem aí uma certa admiração, um certo gostar e essa pessoa, ela pretende esse final de semana dar sinais, se aproximar ou de repente até ir ao seu encontro, tá? Para você que está dentro de um relacionamento, veja bons caminhos aqui nesse final de semana. Pode ter passeio, pode ter divertimento, pode ter encontros, né? Pode ter aí reuniões familiares, momentos a dois muito bom, muito positivo e íntimo. Vamos ver aqui o oráculo que vem para Ares, veio o Z. Ares, letra Z, pode ser nome ou sobrenome, né? Então veio um amor aí com a letra Z, tá? E o oráculo, o anjo que veio, o arcanjo Uriel. Arcanjo Uriel. Suas emoções estão curando, o que permite que você se abra para um amor maior. Ajude você a liberar a raiva e perdoe o seu coração e sua mente. Então é isso, se deu uma oportunidade, pode ser que essa pessoa aqui que eu vi é alguém que vai aparecer aí que já feriu o seu coração, né? Que de repente eu não sinto que seja alguém que você já tenha se envolvido, Ariano, mas eu sinto que é alguém que de repente ou você já conhece, sabe que essa pessoa tem um sentimento por você, ou já houve uma declaração e de repente também houve alguma coisa que veio te magoando muito, chateando muito e de alguma forma aí, isso aí é o momento de repente de você se perdoar, tá? Beijos para os meus arianos. Vamos aqui aos taurinos, carta do caixão. Touro, a carta do caixão, ela fala sobre muitas transformações acontecendo na sua vida, né? Então assim, é um momento que eu sinto, Touro, de muita transição afetiva. Para você que está solteiro, você pode estar passando esse final de semana por transições, ou seja, também, pelo que eu sinto, uma limpeza muito intensa, mental, afetiva aí nos seus caminhos, tá? O que que pode acontecer, Ana? Pode ser um momento que você tire para fazer uma reflexão, para você ficar pensando sobre a vida que você viveu, sobre alguns relacionamentos, ou também tentar transformar a sua vida afetiva de uma forma mais leve, levar com uma forma mais leve, mais clara, mais simples, né? Porque aqui, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, a grande maioria dos taurinos encerrou um ciclo aqui de sofrimento, uma relação que, de repente, se doava muito e pouco recebia, e para alguns também era uma relação que tinha muito sentimento, mas ao mesmo tempo tinha muita possessividade, tinha muitas energias, que terminava deixando uma relação muito pesada, tá? Então, eu vejo, na verdade, um momento de transição com um encerramento de ciclo aí, tá bom? Então, esse final de semana pode ser um momento aí que você venha fazer uma limpeza em relação à sua mente, em relação aos seus desejos, aos seus pensamentos, para o que você deseja para o lado afetivo, para você que está solteiro, e aí você inicie, né, na próxima semana, né, que eu vou fazer a tiragem para vocês, de uma forma diferente, mais leve, conseguindo ter mais clareza e entendimento sobre o que você quer e deseja na sua vida afetiva, tá bom, touro? Para você que está casado, está comprometido, é um momento de transformação, é uma oportunidade de você encerrar algumas coisas, cortar alguns laços aí dentro da relação, de repente, alguma crença limitante que você e a pessoa amada tem, ou também, taurino, né, aqui fala também sobre vícios de relacionamento, às vezes a gente tem também alguma relação que o dia a dia separa muito a gente, a gente não consegue ter contato, a gente não consegue ter muita aproximação, e é o momento desse final de semana de transformar, de viver um momento a dois, de viver algo com mais intensidade, tá? Vamos ver aqui, eu não vou tirar carta para os saurinos da letra, porque é uma coisa que eu sinto que não vai aparecer, tá? Então, vamos fazer assim, é o que a ciganinha me intuiu. Pode ser que para algumas pessoas apareça, então eu vou tirar, e aí você vai adaptando para a sua situação, depois vocês me contem no comentário, porque eu amo ler os comentários de vocês, tá? Letra I, né? Então aí tem algumas oportunidades, mais do que o Ariano, né? Então, Igor, Ian, né? E assim vai, mulher Inês, tá? Aqui no Oráculo dos Anjos veio o Anjinho Ômega, e ele fala, Vitória, seu desejo está chegando à fluição, Vitória, seu desejo está chegando à fluição e mantenha o bom trabalho, ou seja, tem algo aí fluindo, né? Algo acontecendo. Então, junto com essa mudança, com essa transição aqui, Taurino, é o momento de você aí transformar a sua vida, tá bom? Beijos de luz e curta com muito amor. Vamos aos meus geminianos, carta da raposa. Gêmeos, para você que está solteiro, tem alguém que te observa, que te admira, que tem aí um momento que fica te stalkeando, te observando, né? Uma pessoa aí que tem... É aquela pessoa que... Aqui me fala de uma energia conhecida, de uma energia que pensa em você 24 horas, que quer tomar conta da sua vida, que procura... Gente, desculpa o som aí. Que procura a tudo, vamos dizer assim, que você posta, ou que de repente você... Se movimenta, procura saber da sua vida, procura stalkear. Então, aqui tem alguém aí que nesse final de semana vai dar alguns sinais de que tem essa admiração, esse desejo por você, tá, Gêmeos? Para você que está dentro de um relacionamento, tome cuidado com fofocas, com intrigas. Eu sinto também aqui terceiros, pode ser um triângulo, ou pode ser terceiros aqui se intrometendo, né? Alguém aí muito auspicioso, muito traiçoeiro, querendo meter o bedelho na sua relação e trazendo o inferno, né? Às vezes não é nem um amante ou uma amante, né? É alguém mesmo da família ou amigos que quer aqui trazer ou fazer um inferninho. Então, tome cuidado com isso. Na letra vem a letra Y para os geminianos, né? Então, tipo touro, né? O touro ali também veio. Então, Y a gente tem Yasmin, Ian, Iago, Ignis, né? E assim vai. No oráculo dos anjos, vem a anjinha Desirê. E ela diz, não as condições não são favoráveis no momento. Aguarde ou procure outras opções e peça aos anjos para ajudá-lo, guiá-lo e confortá-lo. Então, assim, não é o momento de você tomar alguma atitude ou em relação a essa pessoa que você pode saber o que é, ou em relação até mesmo, de um modo geral, no seu lado afetivo. É o momento de você aguardar, né? O momento certo para você dar espaço que você quer aí no seu lado afetivo e peça ajuda aos anjos que eles vão te orientar, tá? Boa sorte para vocês. Geminiano, beijos de luz e curta bastante final de semana. Vamos aqui aos meus cancerianos. Carta da árvore. Câncer, para você que está solteiro com a carta da árvore, vem algo chegando para você de estabilidade, né? Pode ser que você esteja solteiro, vamos dar algumas situações. Pode ser que você esteja solteiro aí, câncer, e tenha oportunidades aqui, né? Ou se você está com crush, está ficando. Pode ser que alguém peça você em namoro, né? Crie uma estabilidade maior dentro dessa relação, desse movimento que você tem aí em relação muito ao seu lado afetivo, tá? Aqui eu vejo uma estabilidade muito grande, mas eu vejo um envolvimento muito grande para esse final de semana sexual. Então é um momento aí também de vocês observarem, né? Ah, eu não quero só me envolver sexualmente. Eu quero também ter um relacionamento afetivo, eu quero ter um amor, eu quero viver algo com muita intensidade, tá? Então aqui, câncer, é o momento de você de alguma forma observar isso, porque tanto para quem está solteiro, pode ser que entre uma pessoa e você conheça, e venha ali, né, a gostar, trocar. Hoje em dia é muito comum o WhatsApp, mas às vezes a gente troca o WhatsApp com a pessoa e a pessoa nem liga para a gente. E aqui pode ser que tem muitas possibilidades de você trocar, ou de você conhecer e ir mais a fundo para conhecer aquela pessoa e de repente criar raízes, uma relação, tá? Como tem também para aqueles que estão dentro de um crush, estão ficando, estão se envolvendo, oportunidade de viver em um romance sólido, tá? Para quem está dentro de um relacionamento, eu vejo um final de semana aí de muito envolvimento, muito carinho, muito amor, muita dedicação na relação, tá? Vamos ver a letra aqui. Letra Q. Letra Q, então, nomes aí com a letra Q, nome ou sobrenome, tá? Anjinho Francesca. O que você deseja agora? Visualize-o e ele acontecerá. Cuidado com seus pensamentos, pois a negatividade poderá bloquear o seu progresso. Então, assim, tudo aquilo que você quer, que você deseja, pode acontecer na sua vida, depende de você, sabe, câncer? Mas, de repente, se você tiver uma sabotagem na sua mente, achando como agora, tô falando pra você que você vai arranjar um amor e você, ah, não, não acredito mais, tô desacreditado, isso é uma auto-sabotagem, porque você tá assistindo um vídeo que tá falando sobre coisas boas no seu caminho, mas também você tá ali se auto-sabotando, achando que isso não vai acontecer de alguma forma, entendeu? Então, é algo aí que você também precisa, de alguma forma, se alertar quanto a isso, tá? Vamos lá, câncer. Carta, câncer não, beijos de luz. Cancerianos. Câncer, gente, me fugiu. Ares, touro, gêmeos, câncer. Leão, é porque eu já tô gravando, já tá tarde. Leão, carta do sol, né? Uma carta que combina muito com vocês, o brilho, que traz o brilho, traz o desejo, entusiasmo, a conexão, traz o amor, né? Então, assim, câncer aqui, a espiritualidade, ela vem falando muito sobre, esse final de semana, você viver algo muito intenso, algo muito claro. Aqui também, Leão, vem falando pra vocês, sobre vocês terem mais clareza sobre a vida afetiva. Pode ser que alguns de vocês aí, estejam passando por momentos de turbulência, momentos de dificuldade na vida afetiva, afetiva, cancerianos. E isso vem, nesse final de semana, com uma clareza maior, né? Com uma... Como é que eu vou explicar pra você? É... Com uma clareza, com uma leveza, que você veja de outra forma, na verdade, de forma clara, tá? Então, aqui, a espiritualidade, ela vem falando muito sobre isso. É um final de semana em que o seu brilho estará no ar, é um final de semana em que você vai ter oportunidades de conhecer novas pessoas, de se envolver, de viver novos momentos, né? De viver aqui algo com muita intensidade. Então, tome cuidado. Porque tudo que é demais, atrapalha a nossa vida, estraga a nossa vida, né? Então, tipo, é um vício. Tudo aquilo que você tem um vício na sua vida, aquilo dali é algo que é... Vicia e te faz mal, de certa forma, né? Porque você não consegue viver sem aquilo, tá? Então, tome cuidado, porque se for muito intenso, pode ser também que seja muito passageiro, seja algo muito rápido, momentâneo. E se você não tem essa intenção, Leonino, é o momento de você analisar essa luz que chega aí pra você, porque pode ser uma pessoa, como eu vejo aqui, né? Uma pessoa, alguém que chega com um brilho muito intenso. Inclusive, aqui, eu sinto, né? Do naipo ser de terra, mas eu tô sentindo muito que pode ser de Ares ou Sagittário também. Alguém do mesmo elemento que o seu, tá? Mas observe isso aí. E pra você que tá dentro de um relacionamento, é um final de semana também de clareza, de acertos de conta pelo que eu sinto, né? De muita conversa dentro da relação, de muito diálogo, de viver um momento ali com a pessoa amada, com quem você tá ficando grudadinho, né? De estar junto, de estar ali dentro de uma relação mais intensa, tá? A letra pra vocês, Leão, é a letra A, né? Então, André, André, Andréia, Andrei, e por aí vai. O anjinho é a Mystique. Mystique. Continue avançando e não aceite um não como resposta. Espere que soluções milagrosas aparecerão. Então, quem sabe, é o momento de você ter mais clareza, aí, Leão, diante dos seus pensamentos, diante dos seus desejos, né? Diante do que você vem aqui, sendo, de repente, intuído ou querendo descobrir onde você errou na sua relação, na sua vida afetiva, pra que você consiga ter aí clareza, né? Então, continue aí avançando e não aceite um não como resposta, pois esse... Espere que a solução milagrosa aparecerão. Os anjos vão te ajudar, tá bom? Beijos de luz, Leão. Leão Virgem. Virgem, Carta da Aliança, né? Carta da Aliança fala sobre amor, sobre romance, sobre paixão. Alguém chegando na sua vida, Virgem, né? E mudando toda a sua vida afetiva, transformando, né? Fazendo aí uma mudança muito intensa. Porque é alguém que vem pra ficar, né? Pra criar vínculos, tá? Então, esse final de semana, você pode ser surpreendida aí com uma pessoa nova entrando na sua vida, ou se você já está dentro de um relacionamento, namoro, um crush, pode ser que venha firmar essa relação, tá? Pra você que está dentro de um relacionamento, é casado, tem um relacionamento ali sério, né? Algo também tem possibilidade de acertos de contas, de reconciliação, de muita paixão e intensidade, tá bom? Agora só fui intuída aqui pra tomar cuidado um pouco com a personalidade, né? Então, assim, Virgem, existem momentos em que a gente quer, eu estou sendo intuída, por isso que eu estou falando, a gente quer viver com aquela pessoa, tanto você quanto a pessoa tem uma personalidade forte, ou tem energias ao redor que estão causando atritos, e aí o momento é esperar a poeira baixar, às vezes a gente tem que engolir sapo, né? Engolir o nosso gênero, a nossa personalidade forte, pra que depois as coisas venham clarear com o sol e viver com algo com intensidade, tá? Então aqui o meu alerta pra vocês é esse, mas tem algo muito bom vindo pra vocês. A letra, a letra O, né? Otávio, Oswaldo, moleque com a letra O, eu não sei, tá? Eu tenho, eu tinha uma cliente chamada Omar, Omar, acho que era Omar o nome dela. Vamos lá, a anjinha que veio foi a Vanessa, para tomar sua decisão, pergunte-se qual o caminho que me aproxima do meu propósito divino. Qual o caminho que me afasta disso? Então assim, antes de você tomar uma decisão, né? Como eu falei pra vocês que eu fui intuída, com a personalidade forte, com as energias de atrito, pergunte primeiro qual o caminho te leva ao divino, né? A consciência, a ascensão, a conexão espiritual, pra que você tenha o equilíbrio. E qual o caminho que te leva para longe do divino, ou seja, da paz, do amor e da espiritualidade. Tá bom, virgem? Beijos de luz. Vamos aqui a Libra. Libra, carta do urso, né? Libra, carta do urso, fala de você com muita saudade de alguém, né? Você é muito nostálgico aí, nesse final de semana, você pensando muito em alguém, você querendo um contato, você querendo saber sobre essa pessoa, você querendo saber como as coisas estão acontecendo, como as coisas vão acontecer, será que rola, será que não rola, será que acontece, será que não acontece, o que vai acontecer de fato, né? Mas aqui me fala também de muita nostalgia, de muita carência, me fala também de muito orgulho, tá? Então eu vejo que nesse final de semana, aí você pode estar dentro de uma energia muito nostálgica, muito parada, sem muita ação, mesmo que você esteja com saudade, eu não vejo ação, e não vejo ninguém por enquanto entrando nos seus caminhos, tá, Libra? Pra você que está dentro de um relacionamento, cuidado com brigas, com desentendimentos, com traições, né? Aqui fala também muito sobre orgulho, sobre vocês aí. Desculpa, gente. Querendo em alguns momentos uma reconciliação, querendo uma reaproximação, mas eu não vejo aqui que de alguma forma venha acontecer isso ainda, porque eu vejo energias negativas ao redor, tá? Então tome cuidado com isso. O anjinho que vem pra vocês, Libra, é a caixa. Me engasguei com a minha saliva. Você é um professor, você tem a capacidade... Ai, me engasguei. Você é um professor, desculpa, gente. Você tem a capacidade de aconselhar a outras pessoas, e ajudá-los a despertar a sua espiritualidade e seus dons, e sua missão divina. Então, você é um professor, né? Não importa em qual área você seja, o importante é você fazer com que as pessoas ao seu redor, Libra, entendam a missão de vida, a se conectar com a espiritualidade, a se conectar com Deus, e a se conectar com o seu próprio eu, tá? Ai, gente, desculpa. Tá bom? Beijo de luz e um bom final de semana pra vocês, Libra. Vamos ao escorpião. Gente, deixa eu ver aqui, porque eu tô com a sensação que eu esqueci de alguém. Ares, touro, gêmeos, câncer, tá certo? Leão, virgem Libra, tá certinho. Eu tava achando que eu tinha esquecido alguém, porque às vezes esqueço, faz parte. Então, vamos lá, escorpião. Escorpião, veio a carta da torre. Carta da torre me fala desse final de semana, você aí, né, um pouco dentro de uma energia de meditação, de análise, de busca interior, tá? Mas eu também senti aqui, escorpião, que pra você que tá solteiro, você tá muito parado. Você não só nesse final de semana, mas eu senti, então eu vou falar pra algumas pessoas que tão muito paradas, né, dentro de casa você não vai arranjar ninguém. Você pode arranjar virtualmente, mas você precisa sair, você precisa viver, você precisa ver as pessoas, você precisa ver uma planta, você precisa ver as cores, você precisa ver como o universo é bonito, mesmo diante de todos os problemas que você tem, escorpião, e abrir um leque, uma oportunidade pra você viver um momento a dois, viver uma oportunidade de amor, tá? Então, esse final de semana, por mais que você esteja dentro dessa energia aqui, de muita introspecção, de muita análise, voltado pro seu eu, você já vem estando assim também, pelo que eu tô sendo intuída, tá? Então, isso aqui é uma coisa pra vocês, escorpião, nesse momento, analisar pra cada um de vocês, tá? Mas, esse final de semana eu vejo você muito parado, muito ali focado no seu eu, na sua vida, e de repente também descansando. Pra você que tá dentro de um relacionamento, eu também vejo vocês aí dentro de uma energia muito parada, curtindo a dois, bom, aqui no Rio tá bastante frio, que não é comum e nem muito bom pra gente, né, taurinha, pra gente aquariano, então, gente, não falei nada a ver, aquariano, pra gente carioca, né, pros cariocas, então, aqui, escorpião, de alguma forma, é o momento de você que tem que ir casar, tá namorando também, viver bons momentos com a pessoa amada, tá? Não vou tirar a letra porque não fui intuída, a anjinha que veio é a Leila, e ela diz, passa algum tempo sozinho na natureza, meditando sobre seus desejos e intenções, peça aos anjos que o ajudem a ter uma perspectiva positiva, então, esse é o momento porque você já está introspectivo na meditação, quem sabe, uma conexão com os anjos, né, aqui no YouTube tem um som que liga os anjos que é muito forte, e tem uma conexão muito linda, né, então eu também indico para o momento aí de reflexão que vocês estão vivendo, tá bom? Escorpião, beijos de luz, muito amor e bom final de semana. Vamos aos sagitarianos, o que vem pra vocês? Sagitario, carta do chicote, né, engraçado que assim que eu peguei essa carta eu senti vocês aí de alguma forma um pouco machucados, um pouco debilitados, né, com o coraçãozinho cortado, tem alguém que magoou esse coração, tem alguém que fez vocês sofrerem, e isso ainda está ali dentro de vocês pulsando intensamente, né, de alguma forma ainda, é, vamos dizer assim, machucando, tá? Aqui me fala muito sobre vocês nesse final de semana, ainda curtindo essa dor, curtindo esse momento aí, né, sagitário de tristeza, de sofrimento, eu não vejo uma energia de ação pra vocês, de entrar alguém nesse final de semana na sua vida, de ter uma oportunidade com alguém, tá? Então, eu vejo que antes de viver isso precisa se curar, precisa entender, né, o porquê disso, porque de repente às vezes você vive uma relação que você acha que só o outro foi o causador da sua dor, né, mas existe de dois lados da moeda, então às vezes você erra, mas você não entende, eu não quero enxergar, né, e você da mesma forma que você foi magoado, a outra pessoa também pode estar magoada, então é o momento de você fazer também uma reflexão, uma análise sobre a sua vida e tentar curar essa dor aqui, porque pra alguns sagitarianos eu sinto que essa dor já é uma dor que já vem há algum tempo dentro de vocês, tá? Pra quem tá dentro de um relacionamento, tome cuidado com brigas, desentendimentos e até mesmo traições, eu indico muito quem sabe já que tá dentro de uma energia insatisfeita com a vida afetiva, né, de insatisfação, ou até de uma energia de briga, de muito desentendimento, é o momento também de ir a uma conexão com o universo, né, ah, vamos na praia, a gente vê a natureza, a gente vê o mar mesmo brabo do jeito que tá por causa da nossa época, a gente sabe que é frio ou vamos a uma cachoeira, vamos a um campo aberto, não importa, mas o importante é você sentir a natureza e naquele momento ali que você estiver com a pessoa que você ama, que você gosta, você na sua mente você peça que pare as brigas, o desentendimento e que o amor prevaleça na vida de vocês, tá? Anjinho que veio pra vocês é a paciência, né, a anja da paciência, agora é a hora de aprender e estudar e reunir informações, desfrute de ser um estudante porque no futuro você sentirá seu conhecimento em ação, né, então provavelmente todo o conhecimento que você adquirir hoje no futuro você usará de forma muito benéfica pra você, tá bom, Sagitário? essa é a mensagem pra vocês, beijos de luz, vamos aqui aos meus capricornianos, tá? Vamos lá, capricórnio, carta da lua, né, carta da lua veio aqui falando sobre um momento de ilusão, né, teve alguma coisa aí que deixou você um pouco iludido, você confundiu esses sentimentos, né, é, mas também fala de muito amor, fala de muito desejo, né, capricórnio, então, capricórnio aqui me fala muito sobre pessoas, né, que começaram a se relacionar e tiveram, é, um momento de ilusão, mas eu não, não tô dizendo que é ilusão de vocês, não, essa pessoa, pra algumas pessoas eu vou falar porque eu tô sendo intuída, então eu preciso falar, pra algumas pessoas aqui que se envolveram, vocês acharam criaram expectativas demais, porque a outra pessoa deu a perceber que ela queria viver momentos, que ela queria se envolver, e isso nesse final de semana tá muito intenso dentro de vocês, é como se tivesse aí dentro de vocês, vocês achando que isso é uma culpa, né, por que que eu dei expectativas a ele, a ela, por que que eu criei essas expectativas, né, porque isso tá me fazendo sofrer, e isso pode estar até tirando sono de vocês, tá, mas aqui me fala de uma magia do amor chegando pra vocês, então, aqui chega alguém na vida de vocês esse final de semana, com muita magia, com muito encanto, com muita beleza, com muita sensualidade, com muito envolvimento afetivo, né, e aí você, eu só pra vocês saberem que, a Ciganinha me disse que vocês não estavam totalmente iludidos, sabe, ou seja, vocês não estavam errados, vocês se envolveram, se entregaram, porque a outra pessoa, sim, teve, é, uma atração, um desejo, mas ela tá me dizendo que teve um medo, e isso afastou essa pessoa, apesar de não ter nada a ver, mas eu tô sendo intuída, pras pessoas que viveram isso aqui recentemente, ela tá me dizendo que essa pessoa volta, demora, mas essa pessoa volta, tá, mas agora, pra esse final de semana, vocês vão viver, aí, vão conhecer alguém com muito encanto, com muita beleza, com muito desejo, e com muita sensualidade, tá, pra você que tá dentro de um relacionamento, é um final de semana também, que vai haver uma conexão muito grande com você, com o parceiro, tem algumas pessoas aqui que estão dentro de uma energia, de desconfiança, é, pensando muito sobre a relação, porque a relação pode estar um pouco desequilibrada, que essa caninha tá me falando, mas eu vejo que vai ficar tudo em paz, em equilíbrio, tá, pode ser também uma energia de nostalgia, vamos ver aqui, Capricórnio, a letra V e a letra B, né, então a gente tem Bruno, Breno, Bianco, Bianca, por aí vai, tá, pode ser nome e sobrenome também, Anjinho Daniel, ele diz, eu sou o anjo do casamento e estou ajudando você agora, então olha, aqui, vocês foram super intuído em relação ao amor e ao Anjinho Daniel, né, e a Ciganinha também falou muito aqui pra vocês capricornianos, né, então é isso aí, bom final de semana pra vocês, muito amor, vamos aos meus Aquarianos, vamos ver aqui Aquário, né, o que que vem pra vocês, carta da mulher, carta da Cigana, né, eu pego a carta e fico olhando assim pra poder a Cigana me intuir, a carta da Cigana, ela fala muito sobre uma força, vocês dentro da relação, Aquário, buscando uma força dentro de vocês, né, a mulher, ela é mãe, ela dá a luz, ela é parideira, né, assim que a gente fala, os antigos falavam, ela tem uma força, ela é homem e mulher ao mesmo tempo, ela tem o yin e o yang, ela tem a energia tanto do homem quanto da mulher, porque muitas mães são mãe e pai ao mesmo tempo, muitas mães têm a força de conseguir levar um filho, né, ao longo da vida, lutar, batalhar, criar, a mulher tem a força de dar à luz, às vezes, sem uma anestesia, de um modo natural, onde ela sente a dor, e aqui eu vejo que alguns de vocês, aquarianos, sentiram muita dor, sentiram muita dor dentro de um relacionamento, né, e isso muito intenso ali, forte na vida de vocês, mexendo muito com vocês, mas trouxe maturidade, trouxe ensinamento, sabe, só que assim, a carta da mulher, ela me fala que isso veio como um ensinamento e como uma cura para vocês, como uma maturidade, uma evolução, e nesse final de semana, aparece uma pessoa no seu caminho, alguém que tem toda essa força e maturidade para se envolver com você, independente da sua opção sexual, a carta da cigana, ela fala sobre energia, ela fala sobre intensidade, então é algo que vai ser intenso, é algo que vai mexer com você, é algo que vai fazer você se conectar a essa pessoa, e que vai fazer você amadurecer mais, tá, então eu vejo que vai ser um final de semana em que você conhece uma pessoa, eu vou ser bem sincero para vocês que eu sinto uma energia de muita sabedoria aqui nesse final de semana, em relação a essa pessoa que vocês vão conhecer, tá, é, muita sabedoria, muito florescimento, muita evolução, é isso que eu sinto, para você que está dentro de um relacionamento, um final de semana de muito amor, de muito desejo, de muita sensualidade, e de muita sexualidade, tá, e aí a cigana me intui para que tomem cuidado, né, as mulheres aí de aquário com gravidez, tá, porque pode ser que nesse final de semana você faça aquele bebezinho que você tanto quer ou você tanto não quer, né, porque tem algumas pessoas que podem não querer, e a letra que vem para vocês é o S, então essa a gente tem Sávio, Saulo, né, e por aí vai, a Anjinha é a Adriana e ela vem falando, estou conduzindo você para a resposta às suas orações, por favor ouça e siga os passos, estou me comunicando através de sua intuição e pensamentos e sonhos, olha que lindo, gente, eu amei isso, achei transformador, então assim, aquário, essa é a mensagem para vocês, é, curta o final de semana, namore, beije, viva, viva com muita intensidade, viva com muito desejo, né, mas ouça a sua intuição, ela é perfeita, vamos aos meus piscianos, carta da montanha, peixes, carta da montanha, ela vem falando, é, sobre dificuldades afetivas para algumas pessoas, né, tem algumas pessoas que estão com dificuldades de se relacionar, de viver um romance, né, de viver um momento a dois, mas aqui tem muita gente que esse final de semana pode conhecer pessoas através das redes sociais à distância ou por uma viagem que esteja fazendo esse final de semana, tá, então eu vejo aqui que pode ter oportunidades e aquele momento de dificuldade acabar e vocês conhecerem alguém, tá, isso não é para todas as pessoas, vai adaptando para a sua situação, mas eu vejo que a grande maioria, eu posso botar uns 90% dos meus piscianos vão ter essa oportunidade, tá, então fiquem de olho, observem, porque pode ser também alguém que tem uma distância geográfica de vocês, de país ou até mesmo de cidade ou até mesmo de país, para você que está dentro de um relacionamento, tem algumas dificuldades aqui nesse caminho, que você precisa saber driblar para poder conseguir salvar a relação, não deixar a relação se desestabilizar, não deixar a relação ter uma uma debilidade, um desgaste muito grande, tá, então assim, o final de semana é o final de semana que você precisa saber contornar aí as dificuldades, eu vou tirar a carta, né, e aí vocês vão adaptando para a situação de vocês, P, X e a letra é C, tá, então Carlos, Cadu, né, hum, me fugiu de nome, não sei, tá, só me veio Carlos, vamos lá, vamos ver aqui o que que vem dos anjos, Anjinha Maia, o estudo escolar e a educação ajudam no propósito de sua vida e no crescimento pessoal, neste momento os anjos irão guiá-los com este processo, então tem algo aqui que você vai evoluir, que você vai crescer, né, e que você vai conseguir aí peixe, de alguma forma, né, ter aí a sua, é, a sua estabilidade e a sua evolução espiritual, tá, então deixa eu só conferir aqui, Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, que eu tô cismando que tá faltando algum, que tá faltando algum, que tá faltando algum, virgem, libra, escorpião, sagitário, aquário, capicórnio, aquário e peixes, gente, tá certinho, eu não sei porque que eu fiquei nessa dúvida, eu vou tentar colocar a minutagem pra vocês, tá, desejo um final de semana repleto de amor, de paz, de muita luz, fiquem com Deus e não deixem de me seguir e de colocar aí nos comentários o que que vocês acharam, beijos de luz, e não deixem de me seguir, e não deixem de me seguir, e não deixem de me seguir, e não deixem de me seguir,